No tempo as coisas, não é tipo, ah, o diabo, não, agora é outra coisa, não, é tipo, tá, é, só soma, só tá somando, aí porra, velho, é muita informação, realmente, definitivamente é muita, é muita informação. Proteja o Rubinho, o Rubinho tá sanguindo o zóio, mano, dá pra perceber claramente isso. É, é literalmente muita informação, é, é isso, é isso, a gente tá, a gente tem muita informação. O negócio que eu não entendi muito bem, o Rubinho tem uns fios na cicatriz? Sim, sim. E teve bastante informação, né, dessa vez, muita informação. Rubem sem camisa, revela o roteiro, tá, deixa eu pegar aqui, beleza. Ontem depois do RPG, a gente acabou o celbit no, no soco, e ele contou tudo pra gente. Então, depois eu falo pra vocês, tá, é, a gente avisa pra vocês, depois a gente vaza o resto. Então, é isso, é isso, a gente macetou o celbit no soco, jantamos o celbit no soco, mano. Então, vamos lá, 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 Tchau.